É chamado coragem, humildade, simplicidade para chegar em algum lugar. Não sei se alguém chega em algum lugar sem humildade, tá certo? Vieram acordar agora com essa pandemia, né? Eu não quero falar disso, que é um momento de felicidade, mas você não pode passar por um momento igual esse, que você não fale esse assunto. Então muita gente vem acordar agora, né? Que na vida ninguém é ninguém, né? Da vida eu não levo nada do jeito que a vida vem. Então assim, é ter foco, é ter humildade sempre, focar no seu trabalho, ser bom no que você faz, por mais que as outras pessoas não achem que você é bom, mas você se dedique para chegar à perfeição, então é isso. De mais, só agradecer e dizer que foi uma live maravilhosa. Gilson Lima está de parabéns pelo trabalho, Gilson, por a coragem. E dizer, nunca desfaça de uma pessoa quando você estiver subindo, porque senão você pode encontrar ela quando você estiver descendo. Lembre-se disso. dia 26, estaremos no Genézaré, no encontro dos crediaristas, né? Com vários artistas, lá no quarto bom dia da Rádio Simão na Web, com o D. Juval Pinheiro, e dizer que essa eu recomendo. Agradecer aos ouvintes que estão ao vivo aí para a Rádio Simão na Web, estamos transmitindo e ao vivo também, viu? Na rádio, nesse momento. E a Rádio Simão na Web eu recomendo. De mais, fé em Deus, que ele é justo, foco, acredite. E chega, Sérgio Cantor, e até a próxima. Cláudio, muito obrigado, muito obrigado, Milinha, tá certo? Muito obrigado a todos e todas, que Deus abençoe, né? E aqui com certeza é mais uma de várias lives que vai acontecer futuramente, nós também por um meio, por fé em Deus, com saúde. Chega, Sérgio. Fui. Obrigado, Chá Camilinha, essa eu recomendo. E aqui com o Simão na Web, só Fortalece, viu, Gios? Rádio Simão na Web, pode acreditar, só Fortalece. Quero agradecer a Thalita Vaqueira, ao Gios que está no quadro, ao Sérgio que está no quadro lá do D. Juval Pinheiros, né? Hashtag Conectado, está um sucesso. Está tão sucesso, galera, no Facebook, que já tem gente que está se incomodando, viu, cara? Eu sempre digo, ninguém persegue o fraco. Pode ter certeza, às vezes você fica assim, não, fulano, esse clã não está dizendo coisa com eu. Só disse você, né? Você no escuro só se vê vagalume, está entendendo? Então o vagalume, ele vai brilhar sempre. E sempre vai ter a serpente para perseguir, mas o vagalume, com certeza, Alvânio, ele nunca se entrega, acredito nisso. Fui, que Deus ajude a todos. Sérgio, todo o seu palco, obrigado aqui aos meninos, produção, obrigado a tudo demais. O demais só, que Deus abençoe a todos. Valeu. Chega, Sérgio, conta. Valeu, galera. Valeu, Simana Web, valeu, Gilson Lima por essa live, valeu, Thalita Vaqueira.